Uma notícia de muita repercussão, mas só depois você descobre que não era nada daquilo. Já, já aconteceu várias vezes de eu olhar e falar, nossa que loucura, e passar para as amigas, mas depois eu falarei, nossa, isso é mentira, isso não é verdade. Eu fiquei, nossa, caí nessa. A grande quantidade de informações falsas que circulam pela internet fez com que os grandes sites de buscas e redes sociais se preocupassem mais com a qualidade do material que divulgam e criaram mecanismos para filtrar boatos e verificar se a notícia é mesmo verdadeira. As informações ganharam um selo de verificação. A novidade já é aplicada em sites no Reino Unido e Estados Unidos. Algumas empresas ainda estudam tirar patrocínio de portais e sites que publicam notícias falsas. Muitas vezes o boato vira caso de polícia. Uma dona de casa inocente acabou espancada e morta após ser confundida com uma sequestradora de crianças no Guarujá, litoral paulista. O caso aconteceu em maio de 2014. Cinco pessoas acabaram presas. Uma delas foi condenada a 30 anos de prisão. Divulgar inverdades pode ser considerado crime. Está previsto na lei de contravenções penais criar situações de pânico. A pena até seis meses de prisão. Nós, como usuários, também temos que ter a cultura de verificar aquela informação. A gente tem que saber o que a gente está curtindo, comentando e compartilhando.